E na geografia das notícias, subindo um pouco mais a norte na ilha de Santiago, este fim de semana foi fim de semana de muita música no Terrafal, com mais uma edição do Festival Solidário Rainha Santa Isabel. O sertão terminou por volta das seis e meia da manhã deste domingo, ao som do funaná de Leidindira. A abertura do segundo dia do Festival de Música Solidário ficou a cargo dos grupos de Batucadeiras Fígio de Santo Amaro e Raiz de Taraf. Maria Varela, representante do grupo Raiz de Taraf, manifesta sua satisfação de poder participar no evento. Batucadeiras, no terreno, no palco, trouxe a Batucadeira para o palco. É uma boa iniciativa para o Mônio Batucadeira, que passa a mensagem. A violência aqui no Santa Passa, na Calverde. De seguida, subiram ao palco o New Star e Katana, jovens talentos do Terrafal. O rapper Pzaico também marcou presença nesta edição do Festival Solidário e animou o público jovem com o seu repertório musical. Em estreia no festival do município do Terrafal, o congolês Dr. Sakis esquentou o recinto e fez vibrar a plateia, que o aguardava com muita ansiedade. O artista adorou a recepção do público. Perto das três horas da madrugada, entrou no palco a MC Carter, que cantou e animou os fãs. O rapper do Terrafal deu lugar ao artista Edu, que fez os presentes tirarem o pé do chão. Depois foi a vez de Mr. Carly, que interpretou temas românticos da sua composição. Irina, que pela primeira vez atua no palco do Terrafal, gostou da interação com a plateia e espera regressar mais vezes. Foi top, fenomenal, pela minha primeira vez, superou as minhas expectativas e, olha, só espero voltar. O segundo dia do certame contou ainda com as atuações de Osmar Morreira e do grupo Iluminami. Quem é fã do MC Acondizé não arredou o pé do recinto do festival até o amanhecer. O artista trouxe toda a sua energia para o palco e deixou bem à vontade a multidão para pular e dançar. O festival solidário Rainha Santa Isabel terminou por volta das 6h30 da manhã deste domingo ao som do Funaná, de Lady Indira, que brandou seu público com novos singles.